Boa tarde, pessoal. Como é que vocês têm passado? Tudo ok? Tudo bem? Pois muito bem. Nós voltamos para mais uma edição do Jornal do Maza. Hoje, conforme nós havíamos anunciado em alguns programas atrás, nós vamos estrear a análise da revista Exame, de suas reportagens, de suas matérias, aqui no Jornal do Maza. Na verdade, a gente tinha anunciado para a estreia a edição anterior, Os Sete Pecados da Vale. Mas nós já recebemos a nova Exame, a edição correspondente à quinzena, que se inicia no dia 3 de abril de 2019, portanto, valerá até o dia 17 de abril de 2019, edição mais atual, ano 53, número 6, edição 1182. E eu escolhi, como reportagem inicial, para a gente analisar, uma situação que eu já tenho desejado fazer uma análise mais detalhada, com mais carinho, sobre a política do presidente Donald Trump, tanto no que tange ao setor militar, econômico, social. Então, a gente vai pegar essa reportagem, chamada de coluna Visão Global, assinada pelo jornalista Felipe Serrano, e a edição, ou melhor, a reportagem tem o título Estados Unidos, o número que Trump não quer ver, está localizado à página 76. Então, Donald Trump, como vocês sabem, é o atual presidente dos Estados Unidos, aqui ele se encontra em sua mesa de trabalho na Casa Branca, assinando um documento, e Donald Trump, durante a sanção da reforma tributária, em 2017, portanto, o artigo se refere à reforma tributária, algo de muito interesse para o Brasil. Então, em 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez uma reforma tributária, vejamos o que ele pretendia com ela, e o que ele colheu com esta reforma tributária. Eu acho que pelo título, vocês já perceberam, o número que Trump não quer ver. Opa, será que a reforma tributária, ela colheu os resultados esperados? Vamos lá. Ainda sobre a fotografia, o amplo corte de impostos não gerou o aumento de receitas esperado. Opa, que coisa mais ingrata. Dentro das economias capitalistas organizadas, acredita-se que somente uma reforma tributária já é suficiente para ativar a economia, em se ativando a economia, aumenta-se a arrecadação de impostos. Então, ao mesmo tempo que se dá liberdade para o setor produtivo investir, ao invés de ficar pagando impostos, com o aumento dos investimentos e o aumento da atividade econômica, obviamente, mesmo com uma carga tributária menor, o aumento compensaria, de tal forma que os governos arrecadariam mais impostos e isso permitiria ao próprio governo sanear os problemas sociais que o país tem. Pelo jeito, não é bem assim. Diz um gráfico no final da reportagem que o corte de impostos promovido pelo governo Trump fez a arrecadação federal nos Estados Unidos estagnar. Oh, mas que coisa! A arrecadação atual, ela vai atingir 3,3 trilhões de dólares em 2015. De 2015 até 2018, ela é praticamente uma linha reta. Ela estagnou nos 3,3 trilhões quando Donald Trump esperava um aumento de arrecadação para 3,6 trilhões. De tal forma que a reforma proposta por ele em 2017, que desde então deveria saltar de 3,3 trilhões para 3,6 trilhões, aumentando a arrecadação anualmente de 300 bilhões de dólares, 2017, 2018 não surtiu resultado, 2019 também a atividade econômica não está evoluindo, pelo menos para os cofres do governo, de tal maneira que os Estados Unidos perdeu no mínimo 600 bilhões de dólares. Como nós já vivemos o primeiro trimestre de 2019 e a cada trimestre nós temos arrecadação no caso dos Estados Unidos de 150 bilhões de dólares, ele deixou de arrecadar com a reforma tributária 300 bilhões de dólares em 2017, mais 300 bilhões de dólares em 2018 e agora ele deixou de arrecadar o equivalente ao dinheiro de um trimestre. De tal maneira que os Estados Unidos, então, não conseguiu o intento, o objetivo que ele sonhava. Bom, mas vamos ler a reportagem para que possamos interpretar melhor, não somente pelas fotos, pelos títulos e pelo gráfico. Vamos a ela. Quando aprovou um amplo corte de impostos no fim de 2017, o presidente americano Donald Trump dizia que a redução dos impostos estimularia um crescimento econômico tão espetacular que neutralizaria quaisquer perdas na arrecadação do governo. Então ele reduziu a carga tributária para todos os setores produtivos. Construção, setor primário, agronegócio, comércio, indústria e serviços. De tal maneira que ele, ao diminuir a contribuição dos setores produtivos, ou seja, eles vão pagar e eles começaram a pagar menos impostos, Isso faria com que todos esses setores voltassem a empreender, a reinvestir esse dinheiro e esta retomada da atividade econômica resultaria numa arrecadação superior àquilo que ele havia perdoado com a reforma tributária. Será que foi isso que aconteceu? Pelo que nós analisamos, pelos apêndices da reportagem, não foi bem isso. A lógica era, as empresas investiriam mais, empregariam mais pessoas, pagariam salários mais altos e isso, por fim, aumentaria a arrecadação. Então é como nós já dissemos, como nós já analisamos. Reduziu-se os impostos, as pessoas têm mais lucro, as pessoas têm mais dividendo, está sobrando dinheiro, eles reinvestem para aumentar os lucros, para aumentar os dividendos. Vamos continuar a reportagem. Isso é a lógica. É a lógica que diz toda reforma tributária. Pois bem, mais de um ano se passou e o resultado é que as receitas do governo americano subiram pouco. Então, não surtiu efeito aquilo que o cânone capitalista neoliberal diz que é uma das formas fundamentais de crescimento da economia privada, a redução da carga tributária. Ora, se o gigante do capitalismo mundial fez uma reforma tributária e ela não colheu os resultados, é bem para nós ficarmos bastante atentos para não incorrermos neste erro. Portanto, é necessário muito estudo para esta reforma tributária que Paulo Guedes quer fazer. Aqui no canal do Maza, atento a todas essas reformas ou a todo esse jogo de cena, nós então trouxemos essa reportagem que denuncia que nos Estados Unidos a reforma tributária não deu certo. Passaram de 3,31 trilhões de dólares em 2017. Então, a arrecadação do governo em impostos em 2017 era de 3 trilhões, 310 bilhões de dólares, ela passou para 3,32 trilhões em 2018. Ela era de 3 trilhões, 310 bilhões de dólares em 2017, ela passou para 3 trilhões, 310 bilhões de dólares em 2018. A diferença foi de apenas 10 bilhões de dólares. O governo esperava 300 bilhões de dólares. Com a reforma tributária de 2017 para 2018, o governo aumentou a arrecadação em 10 bilhões de dólares quando ele esperava 30 vezes mais. 300 bilhões de dólares. Isso num período em que a economia do país cresceu 3,1%. Segundo as estimativas mais recentes, um dos melhores desempenhos desde o início dos anos 2000. Então, de fato, a gente sabe que as mudanças provocadas na economia, a revelia das necessidades que o mundo tem com os Estados Unidos, a revelia do mundo, portanto, esse nacionalismo do Trump, ele acaba dando certo para os Estados Unidos. E a economia do país cresce 3,1% nesse período da reforma tributária de 2017-2018. Porém, a arrecadação, que era o que o governo esperava, que aumentasse 300 bilhões de dólares por ano, ela aumentou apenas 3% do esperado, ou seja, 10 bilhões de dólares. Além de a arrecadação não ter aumentado, como o Trump imaginava, ela foi bem menor do que o esperado antes do corte de impostos. Como eu disse, se esperava arrecadar por ano 300 bilhões de dólares, está se arrecadando apenas 3% desse valor ou 10 bilhões de dólares. Na época, os economistas projetavam uma receita na casa dos 3,6 trilhões de dólares para 2018, ou seja, passava de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares para 3 trilhões e 600 bilhões de dólares. De 17 para 18, um aumento de arrecadação de 300 bilhões de dólares. Apenas conseguiram 10 bilhões. 3% do esperado. A não ser que alguém encontre outra causa para essa grande perda de arrecadação, os dados indicam que a reforma tributária reduziu as receitas do governo substancialmente, afirmam os economistas William Gale e Aaron Kupikin, num artigo recente. Então, gente, a população do país está crescendo, as despesas do governo estão crescendo, mas a arrecadação foi muito menos do que ele esperava, e é claro que o reinvestimento vai perdendo fôlego, e isso refletirá na qualidade de vida do norte-americano. Donald Trump é candidato anunciado à reeleição, disputará em 2020, e tem que ficar muito de olho no que realmente aconteceu. O fato é que a reforma tributária de Donald Trump, aplicada em 2017, ela não deu certo, ela não surtiu o efeito, porque foi mal estudada. Para eles, os números desmontam a tese de que o corte de imposto se pagaria. Opa, ministro Paulo Guedes! O senhor que é da Escola Americana de Economia, parceiro de William Gale e Aaron Kupikin, eu vou reler para o senhor ter atenção no que diz o artigo, não é a opinião do jornal do MAS agora, quando é, nós falamos claramente, e sim, da mais prestigiosa revista de economia de bancas do Brasil, a Exame. Para eles, os números desmontam a tese de que o corte de imposto se pagaria. Parece, ministro, Paulo Guedes, que a cada dia que passa, o senhor se aproxima mais para mudar o Brasil das opiniões do jornal do Maza, não das opiniões do canone econômico. Com as despesas em alta e as receitas estagnadas, será cada vez mais difícil para Donald Trump convencer o Congresso a custear o muro na fronteira com o México. Sim, entre tantas medidas malucas, polêmicas no mínimo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, queria alocar 6 bilhões e meio de dólares do receituário americano para poder construir um muro e fechar a fronteira do México com os Estados Unidos. Essa era uma proposta antiga dele, uma proposta de campanha. Bem, mas isso é um assunto para um outro jornal do Maza. Terminamos, então, a reportagem Visão Global. Temos um tempo maior para poder analisar mais outra perspectiva. E vamos aproveitar e observar a posição da Exame através de uma entrevista sobre o que ela acredita sobre a OCDE, que é um desejo, um sonho do governo Jair Bolsonaro de entrar. OCDE, que é apelidado de um grupo dos ricos. Sete perguntas. Última sessão da revista Exame, página 98, para José Alfredo Graça Lima. Vejam o Graça Lima. Olha o enunciado. A entrada na OCDE tem o potencial de atrair investimentos. Vamos ao miolo da reportagem. A OCDE e a agenda liberal. A entrevista foi feita pela jornalista da Exame, Carla Aranha. Para o especialista em comércio exterior, José Alfredo Graça Lima, o eventual ingresso na organização para a cooperação e desenvolvimento econômico se alinha com o corte de barreiras do Brasil. Então, uma perspectiva positiva. Nós, aqui no Jornal do Maza, já criticamos a entrada do Brasil na OCDE. Se você quiser conhecer o que é o OCDE, é só você entrar no canal do Maza, que é o mentor do Jornal do Maza. Há vários cursos. Em uma das nossas playlists, nós temos ali Geografia Geral. Nesta playlist de Geografia Geral, nós temos várias aulas sobre blocos econômicos. E uma delas é justamente sobre a OCDE. Então, assistam para ter base e conhecimento de quem é a organização, quando foi fundada, quais são os membros e quais são os seus objetivos. Mas vamos, então, à perspectiva do José Alfredo Graça Lima, especialista em comércio exterior, sobre a eventual entrada do Brasil na OCDE, apoiado pelo primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e pelo presidente dos Estados Unidos, que não se comprometeu, mas diz que vai fazer pressão Donald Trump. Poucos especialistas conhecem tão bem os meandros do comércio mundial quanto o embaixador aposentado José Alfredo Graça Lima, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Então, trouxemos um especialista reconhecido de gabarito para fazer o contraponto à sugestão de que o Brasil não deveria se preocupar com a OCDE. Ex-chefe da Missão Brasileira junto à União Europeia, o diplomata participou das negociações que levaram à criação da Organização Mundial do Comércio, OMC, em 1995. A Organização Mundial do Comércio também foi estudada nas aulas de blocos econômicos na playlist de Geografia Geral. A OMC, criada em 1995, ela vai substituir a agência da ONU que cuidava do comércio mundial que se chamava em 1947 quando apareceu o DIGAT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Em 1995, ela mudou de nome para Organização Mundial de Comércio e, segundo a Carla Lanha, o José Alfredo Graça Lima, ele vai participar da criação da OMC. Em entrevista exame, ele fala sobre o empurrão dado pelo presidente americano Donald Trump à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico a OCDE. E aí começam as perguntas. Como avalia o apoio de Trump à entrada do Brasil na OCDE? Pergunta a Carla Aranha para o Graça Lima. Há uma boa química entre Trump e o presidente Jair Bolsonaro. Ele se refere às perspectivas tanto políticas, ambos são conservadores, quanto econômicas, ambos são liberais na economia. A viagem aos Estados Unidos serviu entre outras coisas para costurar esse apoio. Há uma lista de países entre eles a Argentina querendo entrar. Com a contribuição de Trump temos mais chance de conseguir. As análises são feitas cuidadosamente. A entrada na OCDE representa um selo de qualidade internacional e tem o potencial de atrair investimentos. hoje são 36 os membros da OCDE. Embora recentemente tenham entrado vários países emergentes, essencialmente a OCDE é chamada de o Clube dos Ricos, já que os países mais poderosos do mundo compõem essa organização. Mas ela não é um bloco econômico, é um bloco consultivo com vários programas, conjuntos entre os seus membros, por exemplo, programas econômicos, de parceria econômica, educacionais, de saúde, tecnológicos, científicos, técnicos, entre outros. O México e o Chile são membros da OCDE há algum tempo. Por que o Brasil picou de fora? Não foi por falta de oportunidade. Na década passada estivemos próximos de intensificar as negociações. mas na época almejávamos liderar as nações em desenvolvimento e preferimos manter o chamado tratamento diferenciado na OMC dado aos países emergentes. É preciso fazer uma escolha, ele se refere evidentemente ao final do mandato de Fernando Henrique Cardoso e praticamente todo o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, quando nós então preferimos costurar uma aliança mais com os países emergentes e com os países periféricos tanto que nós passamos de um país que fazia comércio com 20 países para fazer comércio com 175 países ganhamos a chancela de Global Trader ou seja um comerciante global. Logo nós nos aproximamos mais dos países emergentes e dos países periféricos daí porque nós nos tornarmos um país tão importante dentro dos BRICS que é o principal grupo dos países emergentes também se você quiser conhecer os BRICS sua história suas características é só ir na playlist de Geografia Geral blocos econômicos. O que representa o tratamento especial da OMC? Segundo essa norma as nações de desenvolvimento ficam dispensadas de oferecer reciprocidade completa quando negociam acordos comerciais com os países ricos mantendo um certo nível de proteção ao seu mercado interno. Então essa condição o Brasil para entrar na OCDE ele aceita renunciar. O Brasil como era um dos principais países emergentes um dos líderes ao lado da China e da Índia ele mantinha um pouco de proteção do seu mercado de tal forma que quem fizesse comércio conosco normalmente teria déficit nós levaríamos mais vantagens e o país parceiro levaria um pouco mais de prejuízo ou perdão nós levaríamos superávit lucro no comércio e o parceiro levaria prejuízo odeste mas se se interessava porque o Brasil era um dos líderes a sua palavra era forte dentro dos países periféricos e dos países emergentes o Brasil está abrindo mão dessa condição para trilhar outra reta a da diminuição do protecionismo o que na verdade Jair Bolsonaro quer é que o Brasil se aproxime cada vez mais dos países ricos ok bem e faz sentido abrir mão do tratamento especial não dá para jogar nos dois times usufruindo ao mesmo tempo das vantagens de ser pobre na OMC e evoluído na OCDE não é assim que funciona por isso digo que se trata de uma opção política e econômica que faz parte de uma agenda maior e isso se o nosso interesse é nos aproximarmos das economias mais ricas durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva a política externa brasileira era depender cada vez menos dos países mais ricos porque historicamente eles buscavam brecar o desenvolvimento brasileiro aplicar o monopolismo e o seu controle nós rompemos com esses laços na primeira década do século XXI o que Jair Bolsonaro quer é retomar esses laços resta saber se esses países ricos não continuam com as mesmas práticas monopolistas protecionistas e controladoras o que o canal do Maza tem certeza que eles continuam bom voltando aqui a outras consequências como já aconteceu com o Chile e o México o país se torna mais aberto ao comércio internacional e algumas barreiras protecionistas tendem a cair todo o empenho que está sendo feito para entrarmos na OCDE combina com a agenda liberalizante do governo brasileiro há 20 anos o ambiente de negócios não melhora no Brasil a negociação junto a OCDE sinaliza um caminho bem para o Graça Lima a saída para o Brasil é se aproximar dos países ricos quando na década anterior nós acreditávamos no contrário nós dependíamos muito dos países ricos que faziam o que queriam conosco mandavam e desmandavam quando nós viramos global trader nós pulverizamos o nosso comércio mas não ficamos na mão dos países ricos a proposta é refazer essas alianças a produtividade interna tende a melhorar sem dúvida já que provavelmente aumentaria a concorrência com produtos importados resta saber se o combalido empresário brasileiro sobretudo industrial conseguiria suportar essa concorrência já que ele não tem conseguido sequer pagar a folha de pagamento imagine investir em mão de obra qualificada e tecnologia para melhorar o seu produto esqueceu senhor Graça Aranha ou perdão senhor Graça Lima de dizer sobre isso está tudo amarrado a um conjunto de medidas que incluem as reformas tributárias da Previdência olha a campanha sendo que a reforma tributária não deu certo nos Estados Unidos como vimos agora mesmo e nós somos totalmente contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Jair Bolsonaro para nós eles estão fugindo do enfrentamento necessário que vocês sabem que é enfrentar o capital especulativo para proporcionar um crescimento sustentável não acreditamos em nada do que o Graça Lima diz porém respeitamos e por isso trouxemos a opinião vale a pena lembrar que o processo de negociação na OCDE pode ser demorado já percorremos boa parte do caminho com o apoio de Trump andamos um pouco mais bem gente hoje então nós ficamos por aqui trouxemos duas reportagens da revista Exame capo o poder da diversidade desta quinzena uma sobre o fracasso da reforma tributária dos Estados Unidos e a outra sobre a posição do embaixador aposentado Graça Lima acerca da entrada do Brasil na OCDE claro que demos os nossos pitacos as nossas posições ok gente a qualquer momento numa edição extraordinária ou normal estaremos aqui com vocês analisando mais um fato da atualidade fiquem bem até a próxima tenha uma boa tarde e aí Obrigado.